Ele está ciente disso e desconta esse elemento. A gente viu as imagens da imprensa, dos fotógrafos e cinegrafistas dos apostos ali pertinho do tablado para ver agora a apresentação da quinta ginasta nessa terceira final, a final da fita, a Ana Curva Nova do Azerbaijão. A Ana Curva Nova do Azerbaijão 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 A Ana Curva Nova do Azerbaijão